Recém-largada é assim, perfil atualizado, legenda de sal Lá que começa a sair, é só cena de algo que está te superado Em localização de balotado, em cimações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás do story cê tá molhando o volante O som do seu carro só toca indireta, para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Legalização de balotar Ensino ações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra poupar pro ex E quem perdeu foi o ex Faz o som No meu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás do sol e cê tão olhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás do sol e cê tão olhando o volante Chorando bastante Quer provar que esquece Então esquece aqui Alô meu parceiro Fábio Resende Então esquece aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto